Bom dia a todos. Vamos começar nossa videoaula de hoje. O assunto de hoje vai ser a calcular os limites indeterminados, né? Usando uma ferramenta poderosa que nós temos agora, né? A derivada, né? Seria a regra do hospital. Essa regra do hospital é muito fácil de usar. Ela vai ser usada quando nós tenhamos dois tipos de indeterminações, né? Zero por zero, infinito por infinito, por exemplo, né? Mas existem outras indeterminações que, mediante transformações usando logaritmo ou adequações adequadas, nós podemos colocar outros tipos de indeterminações, por exemplo, zero elevado a zero, por exemplo, né? Mediante algumas transformações nós podemos colocar essas indeterminações para zero por zero ou infinito por infinito. Então, uma vez estando nessas indeterminações, nós podemos usar a regra do hospital, certo? Então vamos começar explicando a regra do hospital. Bom, primeiro vamos começar com a indeterminação de zero por zero, né? Ou infinito por infinito. Nós já vimos nas aulas passadas, né? Quando nós queremos calcular o limite do quociente, por exemplo, né? O limite da razão de duas funções, função f de x sobre g de x, por exemplo, né? Nós temos uma propriedade, né? O limite da razão f de x com relação a g de x, quando x tende a algum número, por exemplo, né? Ela é igual a razão dos limites da função f com relação ao limite da função g. Mas isso aí tinha uma propriedade importante, né? Uma suposição importante. Desde que o limite ou a função g de x, x, quando x tende a algum número, nesse caso c, ela é diferente de zero. Essa era a propriedade que tinha que satisfazer a função g, né? Para poder aplicar. Mas agora nós vamos observar, né? Mas o que acontece se tanto f como g, eles são iguais a zero? Por exemplo, no ponto, vamos dizer, c, x é igual a c, certo? A função f e a função g, eles são iguais a zero? Quando x é igual a c, certo? Então nós queremos saber qual é o valor exato das funções, tanto f como g, quando x é igual a c, quando x é igual a c, é igual a zero. Então nós queremos saber qual o valor dessa razão na vizinhança do ponto c, por exemplo, né? Ou por separado, a função f de x, o limite dela tende para zero. O limite de g de x, quando x tende para c, também tende para zero. Então nós queremos saber qual o valor próximo dessa razão quando x tende a c, certo? Mas aqui, aqui pode acontecer o seguinte, né? Também, o f de x, por exemplo, ele pode tender a um número diferente de zero, e a função g de x tende a zero. Nesse caso, por exemplo, é um limite indeterminado, mas nós sabemos que isso vai ser igual a infinito, por exemplo, né? Então a razão igual a infinito. Si, por exemplo, né? Dicimos aqui, deixa eu colocar aqui. Então, f de x tende a um número diferente de zero, quando x tende para c, né? E o limite de g de x é igual a zero quando x tende para c, tá certo? Então a razão, o limite dessa razão tende para infinito. Ou vice-versa, né? Pode acontecer que o f de x tende para zero, e g de x tende para um número diferente de zero, então nesse caso o limite vai ser igual a zero. Então, se o limite se anula, então nós temos uma indeterminação da forma zero por zero, certo? Quando nós vimos alguns casos desse tipo de limites, alguns dá para usar transformações algébricas e podemos fazer. Nós vimos o primeiro limite fundamental, por exemplo, né? Deixa eu ver que alguém tem entrada aqui. Voltando, né? Tá certo? Nós temos esse caso aqui, então. Nós temos, dizíamos, o primeiro limite fundamental, que na verdade era uma indeterminação zero por zero, não? Qual era? Zero de x sobre x, quando x tende a zero, né? Por separado, observa que o zero de x tende para zero, e o x tende para zero, né? Nós teríamos uma indeterminação da forma zero por zero. No entanto, vimos que o limite dessa razão é igual a um. Tá certo? E a gente calculou usando o círculo trigonométrico, e algumas identidades trigonométricas, né? Usando o teorema do sandwich, certo? Do confronto. E mostramos que esse limite era igual a um. Como dizíamos também, mas nós podemos também ter outro tipo de indeterminação, por exemplo, né? Pode acontecer que a função f de x tende para infinito, quando x tende para c. A mesma coisa com a função g. Nesse caso, então, decimos que temos uma indeterminação zero por... Infinito por infinito, certo? Então, nós podemos ter esses dois tipos de indeterminações por enquanto, né? Zero por zero, infinito por infinito. Então, existem dois resultados importantes e fáceis de usar. Um minutinho. Gente, entrando aqui. Voltando aqui, né? Fáceis de usar, né? Esses resultados são conhecidos como os teoremas do L'Hôpital ou regras do L'Hôpital, certo? L'Hôpital Bernoulli, né? Então, Bernoulli também foi um outro grande matemático que trabalhou muito com relação a esse resultado. Certo? Então, vamos anunciar agora o que se trata. Sejam a função f e g, duas funções definidas no intervalo aí. Há um intervalo aí, né? Que é contínuas no intervalo. Vejam que esse intervalo aqui é a vizinhança do ponto C. São diferenciados no intervalo aberto, sim, o ponto C, certo? Em o ponto C. E vamos supor que existem as derivadas da função f e g no ponto C. Existem as derivadas, né? Com a derivada de g no ponto C diferente de zero, né? E observando que tanto a função f e g, elas se anulam no ponto x igual a z. Ou seja, né? f de c e g de c são iguais a zero. Se existe o limite da ração das derivadas das funções, está vendo aqui a ração, a derivada f de x e a derivada g de x. Então, se existe esse limite dessa ração quando x tende a z, então existe o limite dessa indeterminação que está aqui. Da ração de f com a ração de g. Então, e decimos o quê? Que esse limite da ração de f com a ração de g é igual ao limite da derivada de f com a ração de g quando x tende igual a z. Então, como podem observar, é uma propriedade muito fácil de usar e muito, um instrumento muito forte para calcular derivadas. Certo? Agora só precisamos derivar as funções e calcular o limite da ração dessas derivadas. Certo? A prova desse resultado é muito fácil, né? Por hipótese, nós sabemos que existe o limite dessa derivada que está aqui. Certo? Aqui, estamos calculando a derivada na vizinhança do ponto de c. Então, e também sabemos que o resultado aqui, né? Se a função é diferente de zero em algum ponto, nesse caso, c, né? A derivada de c. Então, ela automaticamente é diferente de zero na vizinhança desse ponto. Certo? Nessa vizinhança que está aqui. Ela é diferente, a derivada de g é diferente de zero no ponto c. Portanto, ela é diferente de zero na vizinhança do ponto c. Certo? O delta aqui é um número muito pequeno, né? Positivo. Assim, nesse intervalo que está aqui, nós temos o seguinte, o quê? O limite dessa ração de funções que está aqui. É igual que... O que eu estou fazendo aqui, veja aqui? Aqui estou subtraindo tanto o numerador como duas funções. Então, o numerador f de c e no denominador g de c. Por quê? f de c e g de c, por hipótese, são iguais a zero. Certo? E aí, depois, vou dividir tanto o numerador por x menos c e o denominador por x menos c. Aqui, né? Então, aqui. Vejam aqui. Essa expressão que está aqui, no numerador e denominador, separado, né? Existe um teorema, em matemática, que se chama teorema do valor médio, que a gente vai estudar logo mais, né? Então, pelo teorema do valor médio, esse numerador que está aqui é a derivada de... Na verdade, esse x que está aqui é um ponto que está no intervalo de x a c, um intervalo pequenino, né? Ele, na verdade, é um ponto... Na verdade, é um ponto diferente de x. No entanto, ele tende para x, quanto x tende para c. Então, é assim que se prova, então, o primeiro... Ou a primeira regra do hospital Bernoulli. Certo? Então, se nós temos uma indeterminação da forma 0 por 0, nós podemos calcular o limite da razão das derivadas. Em muitos casos, o uso dessa regra, ele permite a simplificação e o cálculo imediato dos limites, né? Como vamos ver em alguns exemplos, um pouquinho mais para frente. Até existe uma observação. Alguém pode dizer, né? Mas o que acontece, por exemplo, se você quer calcular o limite da razão das derivadas, e novamente nós temos outra indeterminação 0 por 0, por exemplo, né? O que acontece? Se, porventura, novamente nós tivéssemos, tivermos, né? Uma indeterminação 0 por 0, podemos aplicar novamente a regra do hospital para esse limite que está aqui. Certo? Como está aqui, tem uma observação, por exemplo, né? No caso, por exemplo, que a f' de c e g' de c é igual a 0, como eu decía, né? Temos aqui uma nova indeterminação 0 por 0, né? O termo pode ser aplicado novamente a essa razão que está aqui. A razão das derivadas, né? Uma vez aplicada a razão dessas derivadas que está aqui, seria o quê? Da segunda derivada de f, com relação à derivada segunda de g. Certo? Se, porventura, permanecer a indeterminação 0 por 0, você pode aplicar de novo a essa razão que está aqui, a regra do hospital. Obviamente, vai ter algum momento que ele vai parar. Aí você calcula o limite. Está certo? Também vamos saber alguns exemplos aqui para especificar essa observação que acabamos de ver agora. Tudo bem? Antes de ver alguns exemplos, eu vou... Vamos para o chat, mas tem algumas dúvidas. Está tranquilo, tudo? Professor? Sim. Daí, pronto. Vamos dizer que se a primeira derivada deu uma indeterminação, aí se a segunda também der, aí a gente para? Não, para não. Em algum momento vai ter que parar. Às vezes tem que... Precisa usar a regra N vezes, 80 vezes. Depende do exercício, né? Literalmente persiste. Tem que aplicá-la até, ao menos, uma das derivadas, tanto de F ou G, ser diferente de 0. Por exemplo, se a... Vamos por a 20ª derivada de F, no ponto C, é diferente de 0. No entanto, a 20ª derivada de G no ponto C é igual a 0, por exemplo. Ali já para, aí você calcula, aí conclui que o limite é infinito. Pode ser mais ou menos infinito, depende do sinal, da 20ª derivada de função F. Tudo bem? Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo para entender melhor. Vamos voltar, então. Bom, veja aqui, né? Vamos calcular o seguinte limite. No numerador, nós temos a função seno de X vezes exponencial de X menos 5 de X. E no denominador, nós temos um polinômio de segundo grau, né? E o X tende para 0. Uma... Olhada, expressão rápida, nós vamos ver que o numerador tende para 0, né? Aliás, o numerador é igual a 0 quando o X é igual a 0, veja aqui. Seno de X... Quando o X tende para 0, dá 0. Então, esse termo aqui dá 0. E 5X também vai para 0. E o denominador também tende para 0. Obviamente, é muito complicado calcular esse limite se a gente não subisse a regra do hospital. Seria muito complicado. Existem outros métodos, né? Mas esses métodos requeram um pouquinho mais de conhecimento que ainda não temos. Por exemplo, o uso de série de potências. Provavelmente, vocês vão ver em cálculo 2, né? Série de potência, forma de Taylor. Mas tudo bem. Por enquanto, aqui, a gente não tem mínima ideia como fazer esse limite usando os instrumentos matemáticos tradicionais que estudamos até agora. Tá certo? Então, como é uma indeterminação 0 por 0, né? E as funções são contínuas e diferenciáveis na vizinhança de 0. Então, nós podemos usar a regra do hospital Bernoulli. Certo? O que é que diz a regra do hospital Bernoulli, né? Ele diz que esse limite que está aqui vai ser igual ao limite da razão das derivadas dessas funções que estão aqui. Vejam aqui. A propriedade diz que vai ser limite da razão das derivadas. Não diz que vai ser a derivada da razão. Então, não confundam aqui essa regra aqui. Tem alguns alunos que às vezes confundem. Em vez de escrever assim, eles escrevem a razão de f com razão a g. E aí vem a derivada. Se você pega a derivada da razão, a regra vai ser diferente. Tá certo? Ou então, a regra diz o seguinte, né? Que o limite dá a razão das derivadas. Derivada aqui no numerador e derivada aqui no denominador. Certo? Então, vamos fazer isso aqui. O limite, derivamos o numerador. Aqui no primeiro termo aqui, usamos a regra do produto. Tá certo? A derivada de seno vai ser coseno, vezes exponencial de x, mais 0 de x, vezes a derivada exponencial de x. A função exponencial de x é a função cuja derivada é a mesma. Tá aqui. E menos a derivada de 5x, que dá 5, né? Agora, no número do denominador. A derivada de 4x ao quadrado dá 8x. Derivada de... Agora, vamos observar. Já mostramos que o denominador já não se anula. Tá certo? Podemos agora calcular o limite diretamente, né? Como ambas funções não tem nenhum problema em 0, então calculamos o limite simplesmente com o valor numérico, né? Surtimos x. Quando x é 0, aqui isso aqui vai ser igual a 1. Tá certo? Isso aqui vai ser 0. E isso aqui tem menos 5, né? Então, menos 5, menos 5, mais 1, vai dar menos 4. E no denominador? Aqui é 0 e aqui 7. Então, por exemplo, fica menos 4 sétimos. Tudo bem, né? Tudo bem? Vê como é fácil aplicar a regla do hospital? Só precisa saber derivar de forma correta para calcular. Ok, tudo certo, né? Vamos lá. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Exemplo. Veja que nós temos o próximo exemplo, né? No próximo exemplo, nós queremos calcular o limite. Qual função? A função seno de x vezes... vezes exponencial de 2x menos x. E no denominador, 5x ao quadrado mais x ao cubo. Também, olhando ou verificando facilmente, vemos que tanto o numerador como o denominador tendem para 0, né? Então, nós temos aqui uma indeterminação 0 por 0. E também observamos que tanto a função numerador como a função numerador são funções contínuas e diferenciáveis na vizinhança de 0. Então, não podemos aplicar a regla do hospital. Certo? Aqui já falei que eu vou usar duas vezes, mas vejamos aqui. Porque, em tudo bem, primeiro vamos a derivar a função f, né? Vejamos aqui. A primeira vez aplicamos a regla do hospital aqui. A derivada de... Aqui temos aqui de novo. A derivada do produto, né? Esses aqui. Seria aqui. A derivada de seno é coseno de x, tá? Vezes exponencial de 2x. Mais seno de x vezes a derivada exponencial de 2x. A derivada exponencial de 2x é a mesma, tá? Aqui. E vezes a derivada de 2x, que dá 2. Por isso aqui dá 2, tá certo? A derivada da função composta. E menos a derivada de x, que dá 1x. No denominador é um polinômio de grau 3. Deriva. Vai dar aqui. Derivada de 5x ao quadrado de x. Derivada de x ao cubo de 3x ao quadrado. Agora observamos de novo, né? Quando x tende para 0, o que acontece aqui? Esse primeiro fator aqui. Vamos escrever aqui. Esse primeiro fator aqui. É igual a 1. Com certo? Coseno de x. Quando x tende para 0, é 1. A exponencial de 2x também tende para 1. Então, esse aqui. O primeiro fator dá 1. O segundo. O segundo vai dar 0. Por que que vai dar 0, né? Por causa de que o seno de x é 0 quando x tende para 0. E aqui o terceiro fator é menos 1. Então, temos 1 menos 1, 0. Então, no numerador temos 0. E no denominador. Também é 0, né? Porque temos 10 vezes x. Quando x tende para 0, dá 0. E 3x ao quadrado. Quando x tende para 0, também dá 0, né? Então, temos em determinação 0 por 0, né? E as funções, tanto no numerador como no numerador, continuam sendo contínuas e diferenciáveis em 0. Aplicamos novamente a regla do hospital. Agora, aplicamos a regla do hospital para esse camaradinha aqui. Isso aqui significa, então, o limite da segunda derivada, da razão da segunda derivada, de f e g, né? Está aqui. Deriva novamente aqui. Veja, aqui temos aqui o primeiro produto. Está aqui, já. Aqui. De novo o produto. Vou colocar a bateria do celular. Pronto. Aqui não. Aqui de novo temos o produto, a derivada. Nesse segundo fator aqui, né? Está aqui. Está certo? Está aqui tudo. E a derivada de menos 1 dá 0. Está certo? No denominador, né? A derivada de x dá 10. A derivada de 3x ao quadrado dá 6x. Já observamos que o denominador, quando x tende para 0, é igual a 10. Já não é 0 mais. Então, parou aí, né? Então, vamos calcular agora. E aqui no numerador, vamos calcular o limite, né? Vai ser o limite do numerador. Esse termo que está aqui, ele vai para 0. Esse termo que está aqui é igual a 2. Esse aqui vai ser igual a 2 também. Aqui já temos 4 e esse aqui dá 0. Temos 4 já no numerador, né? 4. No denominador temos 10. Teria 4 décimos. Tirando a metade, 2 quintos. Está certo? Tudo bem? Está tranquilo, né? Teve alguns alunos que no primeiro trabalho, para calcular o limite, usaram a rede do hospital. Ou seja, talvez aprenderam por conta própria, né? Tudo bem. Só que na primeira unidade, como a gente não estava sendo derivadas, a ideia era que vocês usassem as ferramentas clássicas que nós tínhamos no ensino médio, por exemplo, né? Fatoração e DDS teconométrica. Mas agora já está liberado usar a regra do hospital, né? Facilmente. Tudo bem? Vamos continuar, então. Com os exemplos. Bom, antes de ver uma mistura, vamos agora à segunda regra do hospital. A segunda regra do hospital. O que diz a segunda regra do hospital, né? Hospital Bernoulli. Dizem assim, seja F e G duas funções contínuas e deriváveis ou diferenciáveis, né? Em todo ponto X, na vizinhança do ponto C. Certo? Vizinhança do ponto C. E o limite da função F de X, quando X tende para Z, é igual ao limite da função G de X, quando X tende para Z. E esses são infinitos. Certo? Além do mais, a derivada da função G não se anula numa vizinhança do ponto X igual a Z. E se existe o limite da razão das derivadas dessas funções, então existe o limite da razão dessas duas funções, né? F e G. E então, dizemos que o limite da razão da função F com relação a G é igual ao limite da razão das derivadas das funções. É praticamente a mesma coisa que a primeira regra, né? Só que a primeira regra era indeterminação zero por zero. A segunda regra diz indeterminação infinito por infinito. Certo? Então, nesses dois casos, nós podemos usar a regra do L'Hôpital, Bernoulli, diretamente. Certo? Bom, vamos ver então no próximo. E essa regra aqui, a segunda regra do L'Hôpital, ele também vale aquela observação que nós fizemos para indeterminação zero por zero, né? O que significa isso? Se, quando vocês calculam a, aliás, aplicam uma vez a regra do L'Hôpital, e a indeterminação aqui continua infinito por infinito, nós podemos usar novamente a regra do L'Hôpital tantas vezes até acabar a indeterminação infinito por infinito. Tudo bem? Então, vamos a considerar alguns exemplos, né? Veja que nós queremos calcular o limite das seguintes funções, né? Quais funções aqui? Logaritmo de x sobre x alfa. E vemos que esse exponente de alfa é positivo, né? É fácil ver que a função logaritmo de x, ele tende para mais infinito quando x tende para mais infinito. Certo? Como já conforme, já foi estudado na unidade de 1. E a função potência, a mesma coisa, né? Como o exponente é positivo, então, e x, ele tende para mais infinito. Então, x alfa tende para mais infinito. Certo? Então, nós temos que tanto o numerador como o denominador tendem para mais infinito. Então, nós temos aqui uma indeterminação infinito por infinito. Está certo? Então, nós podemos usar a regla do hospital. O que diz a regla do hospital? Então, o limite dessa razão que está aqui vai ser o limite da razão das derivadas, né? Derivada do numerador e derivada do denominador. Derivamos o numerador, vai ser 1 sobre x. Derivamos a função potência aqui, vai ser igual a alfa x alfa menos 1. Certo? Vamos agora a simplificar essa expressão que está aqui. Vai ser igual a 1 sobre alfa x alfa vezes x alfa, certo? Porque esse x que está aqui, ele vai multiplicar com esse x alfa menos 1. Por isso que fica x alfa. E aqui, escrevemos fora a constante, que seria 1 sobre a alfa, fora do limite. E calculamos o limite de 1 sobre x alfa. Mas x alfa, que está no denominador, ele tende para mais infinito, né? Por tanto, o limite tende para 0. Está certo? Aqui, em outras palavras, podemos dizer o quê, né? Apesar que o logaritmo de x e a função potência tendem para 0, as duas tendem para infinito, né? Só que a função potência tende para 0, para infinito, muito mais rápido que o logaritmo letrano de x, quando x tende para infinito, para mais infinito. Está certo? Portanto, esse limite é igual a 0. O próximo limite que vamos observar vai ser o seguinte, né? Ou considerar, vai ser o limite da razão, o x tende para infinito aqui, né? Por função exponencial, sobre a função potência aqui, x, n. Está certo? Esse n que está aqui é um número natural. Esse n, a gente não sabe. Você pode considerar n, pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões, 5 milhões. Um número tão grande como vocês possam imaginar, né? Ou, pode ser até o 2, 3, 4, qualquer número natural. Está certo? Também observa-se que essas duas funções tendem para mais infinito, quando x tende para 1. x tende para infinito, está certo? Obviamente, x aqui tende para mais infinito. x aqui vai para infinito, esse aqui também vai para infinito. Vamos aplicar a regla do L'Hôpital, né? A primeira vez aplicamos a regla do L'Hôpital. Seria a razão das derivadas. Aqui a derivada da função exponencial é a mesma, a derivada da função potência. É o quê? É nx menos 1. Veja que cada vez que você vai derivar a função exponencial, ela vai permanecer a mesma, né? A derivada será ela mesma, não vai mudar. No entanto, quando você deriva a função potência, que está aqui, o que acontece quando você deriva uma vez? Se deriva uma vez, o grau dela vai diminuir em 1. Está certo? Se aqui era grau n, e quando vai pegar a derivada, é grau n menos 1. E a derivada da função exponencial é a mesma, né? Se vocês observam aqui, aplicando a primeira vez a regla do L'Hôpital, a segunda regla do L'Hôpital, nós temos a internação infinita por infinita, né? Ok. Usamos novamente. Vejam aqui, se continuar usando tantas vezes como quiser, a função exponencial vai permanecer a mesma. O que vai mudar vai ser o denominador. Então, cada vez que você vai derivando, você vai diminuindo o grau em menos 1. Porque quando você aplicar a segunda vez, o grau já da função potência vai ser n menos 2. Então, antes de esperar, quando você vai derivar n vezes, o que vai acontecer? Quando vai derivar n vezes, nós vamos ter n fatorial aqui no denominador. Está certo? Pense, por exemplo, o n igual a 2. A primeira vez que você deriva vai ser igual a 2x. A segunda vez vai ser igual a 2. Pense, n igual a 3. x ao cubo, né? Primeira vez que deriva, 3x ao quadrado. Segunda vez, 6x ao quadrado. 6x. Terceira vez, 6x. 6. 6 igual a 2 vezes 3. Ou 3 fatorial. x4. Deriva a 4ª vez, vai ser 4 fatorial. Assim por diante, né? Então, nós temos n fatorial. Esse n, como eu falava aqui, é grande, né? Se n é 1 trilhão, a fatorial de 1 trilhão, nossa, é um número muito grande. Mas, no entanto, é grande, mas é infinito. No entanto, a função exponencial, ela é infinita quando x tende para infinito. Portanto, esse limite que está aqui é igual a infinito. Ou mais infinito. Tudo certo? Isso também significa o quê? Que a função exponencial, ela cresce mais rápido que qualquer função potência. Sim. quando x tende para mais infinito. Tudo bem? Esse exemplo está tranquilo. Veja que nesse exemplo, nós precisamos aplicar a segunda regra do hospital n vezes. Certo? N vezes. Obviamente, se n igual a 1 milhão, aplicamos a real hospital 1 milhão de vezes. Se n igual a 4, 4 vezes. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse... Nesse exemplo. N. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, né? Vejam aqui o que acontece aqui, né? Quando x tende para para mais infinito, a função exponencial aqui, ela tende para infinito, né? A função seno, a gente não sabe para qual número ela tende, né? Porque no infinito, você pode encontrar ângulos, de tal forma que o seno pode ser 0, o seno pode ser 1, o seno pode ser menos 1, ou qualquer valor que está entre menos 1 e 1. Certo? Por exemplo, para você se perceber dessa coisa, por exemplo, né? Você vê aqui um número infinito, vou procurar aqui a forma, por exemplo, a forma... pi e meio mais mais 4 trilhões pi, por exemplo. Pi e meio mais 4 trilhões pi. Obviamente, nesse ponto, a função é... vale 1. Mas você pode procurar números no infinito, 4 é... 4 trilhões 1 pi. Essa função é igual a 0. Então, o que eu digo, no infinito, você pode encontrar tantos valores que a função pode ser... pode estar entre menos 1 e 1. Então, significa que o limite não existe, mas não tanto a... a derivada, aliás, ou a função ilimitada, entre menos 1 e 1. Tudo bem? Então, portanto, esse é... o numerador, ele tende para mais infinito. E o denominador, a mesma coisa, né? Se x tende para mais infinito, obviamente, x vai para mais infinito e seno de x, ele está limitado entre menos 1 e 1. Nós temos aqui uma relação de infinito por infinito. Certo? Mas vejam aqui, se a gente usa L'Hôpital, podemos usar L'Hôpital aqui, né? Porque as funções são diferenciáveis e contínuas. quando x tende para infinito. Usamos L'Hôpital, que temos aqui no numerador. Aqui seria exponencial de x e coseno de x, né? E aqui, 1 coseno de x. Esse limite aqui não existe, né? Por que que não existe, né? Porque decíamos que tanto o coseno no infinito, ele... não existe o limite. Sabemos que é limitado, mas não existe o limite. certo? não resolve aqui L'Hôpital, né? O que resolve aqui é o seguinte, né? Quando nós temos aqui a expressão dessa forma aqui, ali a gente procura qual dos termos tende para infinito mais rápido. Já vimos que a função exponencial, ele tende para infinito muito mais rápido que qualquer função potência. Certo? Aqui é um caso particular de potência com o expoente 1. Certo? 1. Nós já vimos com o expoente N, né? E o exponencial de x tende muito mais rápido. Então, o que que vamos fazer? É como resolver esse limite, né? Então, vamos dividir tudo, tanto o numerador como o denominador por a função exponencial de x. Certo? Está como aqui. Só que sabendo que o limite de x sobre a exponencial de x é igual a zero, né? Por quê? Porque a função exponencial cresce muito mais rápido que a função potência. E o limite de zero de x sobre a exponencial de x é igual a zero. Aqui se podemos aplicar aqui se podemos aplicar o limite, porque existe um resultado que a gente comentou quando existe o limite, né? É o seguinte, né? Se você tem o limite de um produto quando x tende, por exemplo, a algum número, vamos falar x tende para c, um dos fatores de produto é limitado. Não existe o limite. Basta que ela seja limitada. Está certo? Que é o caso da função sena, por exemplo, né? e o outro fator é um infinitesimado. O que significa isso? Significa que ele vai para zero quando x tende para zero. Então, na verdade, você está calculando o limite de um fator cujos fatores um ilimitado, não necessariamente existe o limite e o outro tende para zero. Então, quando você faz o limite desse produto, o limite vai ser igual a zero. Esse é o resultado que a gente comentou quando se o limite, né? E que justamente é o caso que está aqui. Veja que a função seno de x, como decíamos, não existe o limite dessa função, seno de x. No entanto, essa função é ilimitada. Veja que nós queremos calcular o quê? o limite de seno de x vezes 1 sobre exponencial de x. Mas 1 sobre exponencial de x ele tende para zero quando x tende para infinito. Certo? Portanto, esse limite é igual a zero. E aqui, como decíamos, divide tudo por exponencial de x que vai ficar aqui. Exponencial de x sobre exponencial de x fica 1. Aqui fica seno de x sobre exponencial de x. Aqui embaixo vai ficar x sobre exponencial de x. E aqui o outro termo vai ser seno de x sobre exponencial de x. Como já vimos, o qual é o limite? Esse limite aqui está zero. Esse limite que está aqui também vai para zero. Esse aqui também vai para zero. Portanto, o que ficou? Ficou só 1. Deixa eu ver. Ficou aqui 1 no numerador, né? No entanto, aqui o numerador é zero. 1 sobre zero dá mais infinito. Esse é só de um infinito. Tudo certo? Esse exemplo? Então, não sempre os limites em determinado infinito por infinito resolve usando o hospital, né? Como foi o caso aí. Tudo bem. Vamos calcular o seguinte limite agora, né? Veja que nós temos agora o limite quando x tende para zero do que logaritmo neperiano de seno de ax sobre logaritmo neperiano de seno de bx. Está certo? Veja que quando x tende para zero quando x tende para zero o seno de ax ele tende para zero, não é? Está certo? Tende para zero. E portanto nós teríamos o logaritmo de alguma coisa que tende para zero. Está certo? O logaritmo de alguma coisa que tende para zero. Portanto o logaritmo de alguma coisa que tende para zero ele tende para menos infinito. Está certo? Para a definição do logaritmo. O logaritmo de x quando x tende para zero pela direita o logaritmo tende para menos infinito. Veja que o logaritmo está definido para x maiores que zero, não é? Se você quer analisar o que acontece com x quando tende para zero pela direita o logaritmo tende para menos infinito. E idem para o denominador quando x tende para zero obviamente pela direita, não é? O logaritmo de seno de bx tende para menos infinito. Então aqui sem importar os sinais nós temos uma indeterminação de infinito por infinito. Como temos indeterminação infinito por infinito nós podemos usar a regra do L'Hôpital. Concorda? A segunda regra do L'Hôpital diz o seguinte o limite da razão dessas duas funções que estão aqui é igual ao limite da razão das derivadas dessas funções. Aqui no numerador vamos a derivar logaritmo neperiano de seno de ax. Derivando que está aqui isso vai ser igual a que? 1 sobre seno de ax. Já coloquei aqui embaixo. Vai dar aqui 1 sobre seno de ax que está aqui, né? Vezes a derivada de seno de ax. A derivada de seno de ax é igual a que? Cosseno de ax vezes a derivada de ax que vai dar a que está aqui já. Certo? Então tudo que está aqui amarelinho é a derivada da função logaritmo de seno de ax. Certo? Agora vamos a derivar logaritmo de seno de bx. Certo? A derivada de logaritmo de seno de bx vai ser igual a 1 sobre seno de bx. Então aqui fica seno de bx que vai colocar aqui acima. Aqui. Vou apagar o anterior para destacar. Certo? vezes a derivada de seno de bx A derivada de seno de bx vai ser igual a que? Cosseno de bx e vezes a derivada de bx da b. Certo? Tudo bem? Agora já está fácil aqui. Aqui a gente pode... Vamos saber se temos alguma determinação. O que acontece quando x tende para zero? Aqui o seno de bx tende para zero, né? O cosseno de alfa x tende para 1. Então o nomador tende para zero e o nomador tende para zero. Veja que nós saímos de uma indeterminação infinito por infinito e entramos a uma indeterminação zero por zero. Então nós podemos aplicar novamente aqui a regra do hospital mais uma vez. Só que aqui usamos a primeira regra, né? Porque a indeterminação é zero por zero. Mas no entanto podem usar mas no entanto aqui aqui nós podemos usar o primeiro limite fundamental. O que eu queria dizer o primeiro limite fundamental, né? O seno de x sobre x quando x ande para zero é igual a 1. Então vamos fazer essa mesma coisa que está aqui. Veja o que que estamos fazendo aqui, né? Vamos a dividir tudo por x. Tanto o numerador como o denominador. Se divide tudo por x como que vai ficar? Veja aqui. Aqui vai ficar aqui. Eu tenho aqui. seno de bx está aqui. Coseno de alfa x também está aqui. Está certo? Aqui e aqui. E eu estou dividindo por x. Quando eu divido por x só que esse b que está aqui ele vai no denominador do numerador vai ficar bx. E a mesma coisa como agora com o denominador. Aqui vai ficar seno de ax dividido por x que está aqui. Por que que fica? Porque esse a que está aqui no numerador ele vai descer e eu vou colocar no denominador do denominador. Assim. E aqui tem o seno de bx. Certo? E agora podemos usar as regras ou as propriedades dos limites de funções. Isso aqui por propriedade como já vimos vai ser igual que o limite do numerador sobre o limite do denominador. Agora sim podemos usar essa propriedade porque os limites existem, né? Uma vez usado o limite no numerador vai ser o limite do numerador seria essa expressão que está aqui, né? O limite desse que está aqui. Só que o numerador é um produto então vai ficar o limite do produto o limite do seno de bx sobre bx vezes o limite de coseno de ax. O limite de coseno de ax é igual a 1. Certo? O limite de seno de bx sobre bx também é igual a 1. O primeiro limite é fundamental. E idem para o denominador. Então vamos estar aqui 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1. Portanto o limite é igual a 1. E aqui está a explicação que nós usamos o fato de que o limite de seno de u sobre u quando u tende para 0 é igual a 1. Certo? Isso aqui talvez um pouquinho mais elaborado mas no entanto usando a regla de Bernoulli facilita bastante o cálculo se a gente não soubesse usar a regla do hospital seria muito complicado calcular esse limite. Uma forma também outra forma de calcular aqui seria usando a... 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 a forma de McLaren ou, em particular, a forma de McLaren, a forma de Taylor, da vizinhança do ponto zero. Mas a regra de Bernoulli resolviu o nosso problema. Vamos ver se tem alguma dúvida. Tranquilo, né? Tudo bem. Obviamente, eu vou colocar uma lista de exercícios. Está pronto. Eu vou disponibilizar hoje à tarde ou, ao máximo, amanhã. Uma lista para vocês praticarem usando a regra do hospital. Antes de ver outras indeterminações, então, decimos aqui. Sempre a regra do hospital pode ser usada em dois casos. Quando temos indeterminações, de que forma? Zero por zero é infinito por infinito. Está certo? Só nos dois casos. Se alguém diz, eu tenho aqui, por exemplo, uma indeterminação de qual forma? Infinito sobre zero, por exemplo, né? Ali não pode usar o hospital. Aí dá para calcular tranquilamente, né? Se você tem aqui uma indeterminação infinito dividido por zero, é óbvio que o limite vai dar para infinito, né? Porque, na verdade, seria infinito vezes um sobre zero, né? Mas um sobre zero dá infinito. Infinito por infinito dá infinito. Está certo? Então, a regra do hospital só pode ser usada em dois casos. Zero por zero é infinito por infinito. Certo? Mas, no entanto, existem outros tipos de infinitos, por exemplo. Nós viemos aqui o infinito, por exemplo, infinito menos infinito. A gente não sabe também fazer. Infinito menos infinito. A gente sabe fazer infinito mais infinito, né? Alguém fala, infinito mais infinito são duas vezes infinito. Na verdade, é infinito mesmo, né? Então, isso aí podemos fazer. Mas infinito menos infinito, não sabemos fazer. Então, como proceder se temos esse tipo de indeterminação? Então, vamos ver, então, outras indeterminações. Por exemplo, nós temos a função f de x, f de x, na verdade, né? Que seria f de x pequeno, vezes g de x. Se temos uma indeterminação da seguinte forma. Zero vezes infinito, por exemplo, aqui, né? Zero vezes infinito. Aqui, a gente não pode usar a regra do hospital. Mas, no entanto, nós podemos colocar essa indeterminação da seguinte forma, né? Da seguinte forma. Eu posso escrever a seguinte, né? f de x vezes g de x. Sim, eu tenho produto aqui. A gente pode escrever como sendo aqui f de x sobre 1 sobre g de x. Sobre 1 sobre g de x. Sobre g de x, né? Veja aqui. Se a gente escreve a função f de x dessa forma que está aqui, nós estamos reescrevendo a indeterminação zero vezes infinito numa indeterminação zero por zero. Por quê? Porque se g tende para infinito, 1 sobre g tende para zero. Está certo? Então, teríamos indeterminação aqui. Aqui seria zero. Isso é f, né? E aqui também teríamos zero. Uma vez que está nessa indeterminação aqui zero por zero, aí a gente pode usar a regra do hospital. Para essa camaradinha que está aqui. É uma forma que eu colocou zero por zero, mas também você pode colocar infinito por infinito, né? Como colocaria infinito por infinito? Também fácil, né? Aí você escreveria a função refona sendo igual a quê? g de x sobre 1 sobre f de x. Aí o g de x tende para infinito e 1 sobre f de x tende para infinito. Por quê? Porque a função f tende para zero. O inverso multiplicativo dele vai tender para infinito. Está certo? Aí nesse caso teríamos indeterminação infinito por infinito. E ali, a calcular o limite da função refona, nesse caso que está aqui, aqui você pode usar a segunda regra do hospital. Aqui você usa a primeira regra do hospital e aqui a segunda regra do hospital. Certo? Então, se nós temos uma indeterminação zero vezes infinito, ou infinito vezes zero, a gente reescreve ou transforma de tal forma de deixá-lo a ponto de usar a primeira ou segunda regra do hospital. Tudo bem? Pronto. E como dissemos, também temos aqui a indeterminação infinito menos infinito, né? Por exemplo, no caso aqui. Seja a função refona, a diferença de f menos x menos g de x, né? É uma indeterminação da forma infinito menos infinito, né? Se o limite da função f de x, quando x tende a c, é infinito. E aí, o limite da função g de x, quando x tende para c, é infinito, né? Está certo? Nesses casos aqui, é mais simples. Basta, por exemplo, escrever essa diferença que está aqui. f de x menos g de x, na seguinte forma. Veja que é equivalente, porque quando você desenvolve aqui, aqui o mínimo múltiplo comum do parênteses vai ser g de x vezes f de x, não é? E aí, multiplica, ou, aliás, divide o mínimo múltiplo comum por g de x, que vai dar f de x, então aqui vai dar f de x, não. Aqui vai dar f de x, menos o mínimo múltiplo comum, dividido por f de x, que vai dar g de x. Então, aqui tem f de x, menos g de x. E no número menor vai ter o produto, né? Que cancela com esse que está aqui. Então, praticamente são equivalentes. Então, essa forma que está aqui, essa diferença é a mesma. E agora vamos observar aqui, né? Que tipo de interminação nós temos aqui. f e g tendem para infinito. Então, o produto que está aqui, ele tende para infinito, não está? Não tende para infinito. E aqui, 1 sobre g de x tende para 0. 1 sobre f de x tende para 0. Então, nós temos aqui a interminação infinito por 0. E se tem infinito por 0, ali a gente já pode usar a... Essa expressão que está aqui. Ou transforma para a interminação 0 por 0 ou a interminação infinito por infinito. Então, até aqui a gente já sabe. Está certo? Então, a interminação infinito menos infinito, ele pode ser colocado a uma interminação infinito por 0. que já foi analisada aqui no caso anterior. Nós temos também outro tipo de interminação, né? Como eu disse aqui. 1 elevado a infinito. 0 elevado a infinito. Ou infinito elevado a 0. Na verdade, aqui é alguma coisa que tende para 1. Na verdade, não é 1. É alguma coisa que tende para 1 elevado a outra coisa que tende para infinito. Aqui, né? Alguma coisa que tende para 0 elevado a alguma coisa que tende para 0. E aqui, obviamente... Está certo? Esse tipo de interminação que está aqui são as mais trabalhosas. Está certo? E elas podem ser usadas, né? Transformadas usando logaritmos para infinito da forma 0 por infinito. Então, esse tipo de interminação que está aqui, elas vão ser transformadas para esse tipo de interminação que a gente já acabou de estudar. Usando logaritmos. Uma vez... Transformada para esse tipo de interminação, já é fácil escrever essa interminação da forma 0 por 0 e infinito por infinito. Tudo bem? Antes de passar alguns exemplos, queria ver se alguém tem alguma dúvida ou está tranquilo? Explicação. Tranquilo, né? Tudo ok. Então, vamos considerar alguns exemplos. Vamos ver aqui, né? Nós vamos a calcular... No nosso exemplo, vamos a calcular o seguinte limite. O x tende para 0. Então, a função é o quê? x menos seno de x sobre logaritmo neperiano de x. Ou, aliás, vezes logaritmo neperiano de x, né? Veja aqui. x menos seno de x, ele tende a 0 quando x tende para 0. Está certo? E o logaritmo neperiano de x, como sabemos, ele tende para menos infinito quando x tende para 0. Está certo? Nós temos agora uma interminação da forma 0 por infinito. 0 vezes infinito, né? Quando nós temos uma interminação de 0 vezes infinito, a gente pode colocar essa interminação da forma ou 0 por 0 ou infinito por infinito. Ali você tem que escolher qual é o mais fácil, qual é o mais fácil para... calcular a derivada, né? Então, a forma mais fácil é que vamos a colocar na forma infinito por infinito. Ou seja, se vamos a colocar infinito por infinito, então vamos a deixar o logaritmo neperiano de x, no numerador, e nós, de novo, vamos escrever aqui 1 sobre logaritmo de seno de x, como está aqui. Certo? Então, reescrevemos essa expressão que está aqui, que é uma interminação 0 por infinito para uma forma logaritmo de x sobre 1 dividido por x menos 0 de x, né? E essa dimensão que está aqui é infinito por infinito, né? O logaritmo de x, quando x tende para 0, é menos infinito. E 1 sobre x menos 0 de x, ele também é infinito. Certo? Por quê? Porque x menos 0 de x, ele tende para 0, portanto, o inverso multiplicativo vai tender para infinito. bom, aqui já podemos usar o lopital para esse camaradinha que está aqui. Certo? Então, escrevemos aqui. Temos usando a secundaria do lopital. Então, o limite dessa expressão que está aqui é igual ao limite dessa expressão que está aqui. Certo? Então, essa expressão que está aqui é intervenção infinito por infinito. Usamos lopital, né? O que diz lopital? Parece para a primeira lopital. deriva logaritmo de 1 de x que vai ser 1 sobre x e aqui derivamos 1 sobre x 0 de x. Aqui usamos a regla da cadeia, né? A derivada com o composta. Mas, primeiro, você pode usar a regla da divisão ou pode escrever aqui 1 sobre x menos 0 de x como sendo aqui x vezes 0 de x elevado a menos 1. Você acha que fica melhor assim? Certo? x elevado a menos 1. x menos x elevado a menos 1 pegando a derivada vai ficar o quê? Vai ficar menos x menos seno de x elevado a menos 2 vezes a derivada de x menos seno de x. A derivada de x menos seno de x dá o quê? Dá 1 menos coseno de x. E aqui ficou no domínio x vezes seno de x ao quadrado. Certo? Prontinho, né? Agora aqui nós temos aqui o que a gente obteve, né? Aqui nós temos a razão de duas frações. Como você tem? Meios com meios extremos com extremos, né? Então, esse x menos seno de x elevado ao quadrado vai para o numerador e no denominador tem o produto dos termos meios, né? x vezes menos 1. Mas aqui tem um menos aqui. Tem um menos, o que é que eu vou fazer para não carregar esse menos? Eu vou trocar aqui de sinal que está dentro do parênteses. Aqui. Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui coseno de x menos 1. Está como está aqui, né? E vezes x. Está certo? E aqui, veja o que que eu tenho aqui. Aqui, de novo, temos uma indeterminação. Quando x tende para zero, o numerador tende para zero. Ao quadrado ainda, né? E o denominador? O coseno de x ele tende para 1 e menos 1, 0. Então, de novo, temos indeterminação zero por zero, né? O que que diz o hospital? Quando temos indeterminação zero por zero, novamente, podemos usar a anelha do hospital. O que vamos fazer agora, né? Vamos lá. Então, nós temos não queremos calcular esse limite que está aqui. Ah, usando o hospital. O que que vai ficar aqui? Deriva o numerador vai ficar o quê? Duas vezes x menos zero de x e vezes a derivada que está dentro do parênteses. A derivada que está dentro do parênteses é igual o quê? É 1 menos coseno de x. Está aqui. Agora, derivamos o numerador, o denominador. Certo? Veja que tem um produto aqui, né? Vai ser a derivada do x, vai dar 1. vai ficar coseno de x menos 1. Vezes x e vezes mais, né? Mais x vezes a derivada do coseno de x. Mas a derivada do coseno de x é menos zero de x. Por isso ficou aqui menos. De novo, observamos aqui. O que acontece aqui? Quando x tende para zero, o numerador tende para zero. Porque aqui dá zero, aqui dá zero, né? E aqui também vai dar zero. Os dois parênteses dá zero. E no denominador, coseno de x tende para 1, 1 menos 1 dá zero. E x seno de x também vai para zero. Então, nós temos de novo indeterminação zero por zero. Vamos agora, vamos para não atrapalhar esse 2 aqui, vou colocar fora do limite e vamos usar de novo aqui a primeira regla do hospital. Por quê? Porque temos indeterminação zero por zero, né? Aqui deriva usando a regla do produto, derivadas... Vamos ver aqui. Vamos atrapalhar. Aqui usamos a regla do produto. Primeiro derivamos esse parênteses aqui. Vai ser igual 1 menos coseno de x. Está aqui. Certo? 1 menos coseno de x. Vezes 1 menos coseno de x. Por isso ficou 1 menos coseno de x ao quadrado. Ficou aqui. Mais o primeiro fator que seria esse. X menos de x está aqui. E vezes a derivada de 1 menos coseno de x. A derivada de coseno de x é menos seno de x. Como tem menos, isso ficou positivo. Derivamos agora o denominador. A derivada de coseno de x é menos seno de x. A derivada de menos 1 da zero, então ficou a derivada de menos x seno de x. Aqui usamos a regla do produto. Certo? Vamos agora. Está aqui. Aí se observa, de novo temos uma indeterminação, porque aqui esse primeiro parênteses, vamos separar aqui para... Esse primeiro parênteses aqui ele vai para zero. Esse segundo parênteses aqui ele vai para zero e esse nascimento ele vai para zero. Então, o denominador vai para zero. E o denominador? O seno de x vai para zero. O seno de x vai para zero. De novo, o seno de x também vai para zero. E aqui tem x e o seno de x também vai para zero. Certo? X, tá? De novo, o hospital. Aqui tem a deriva 1 menos coseno de x ao quadrado vai ser esse esse que está aqui. Certo? mais coseno ao quadrado. Aqui você o que eu fiz aqui? Aqui você podia desenvolver, né? Aqui eu desenvolvi aqui o quadrado para a. Não precisava mais, tudo bem, eu desenvolvi aqui. Ficou aqui e aqui também ficou x seno de x e aqui ficou menos seno ao quadrado de x. O denominador eu simplifiquei e vai ficar menos 2 seno de x e menos x coseno de x. Certo? O que eu fiz no numerador ainda não apliquei a regra do hospital. O que eu fiz é eu desenvolvi esse primeiro parênteses que está aqui. Não é? Aqui eu multipliquei também o segundo parênteses que também está aqui. E aqui no denominador esse denominador que está aqui eu simplifiquei menos seno de x e menos seno de x é menos 2 seno de x e menos x coseno de x. Aqui se vamos aplicar o hospital, né? Ou ainda deixa eu ver. Não, ainda não. O que eu fiz aqui? Aqui eu simplifiquei coseno ao quadrado de x e menos seno ao quadrado de x como sabemos isso aqui é o coseno de 2x. Certo? Já poderia ser um hospital só que estou tentando simplificar. O denominador eu repeti de novo. Vou repetir de novo. Está certo aqui. agora se vamos ao hospital vejamos aqui a derivada de 1 da 0 agora tem a derivada de menos 2 coseno de x a derivada de coseno de x é menos seno de x por isso ficou 2 vezes seno de x agora vem a derivada de seno de x seno de x derivada do produto, né? Vou dar isso aqui. E por último vamos derivar a derivada de coseno de 2x vai ser igual a a derivada de coseno de 2x vai ser igual a menos seno de 2x vezes a derivada de 2x que dá 2. Depois está essa camaradinha que está aqui. E no denominador aqui vai ficar menos aqui vai ficar vamos apagar aqui para evitar aqui vai ficar o que? Derivando essa camaradinha aqui vai ficar aqui menos 2 coseno de x certo? Vamos acordar menos 2 coseno de x e aqui tem um produto quando vai derivar esse produto vai dar igual a que? Coseno de x vai dar menos coseno de x por isso começa a ser menos 2 coseno de x vai dar menos 3 coseno de x aqui e menos a derivada de coseno da a derivada de coseno da menos, né? menos seno por isso que ficou mais aqui x seno de x tá certo? Agora por fim acabou o hospital, né? Acabou a determinação vejamos que o numerador numerador, numerador vejamos aqui o número vamos apagar aqui para não atrapalhar o numerador tá aqui o numerador quando calculamos o limite vai dar 0 porque isso aqui o seno de x vai para 0 o seno de x vai 0 x com o seno de x vai para 0 o seno de x também vai para 0 no entanto o denominador já não vai mais para 0 esse termo que tá aqui ele vai para 0 mas o primeiro não o primeiro vai para menos 3 então o limite vai ser igual aqui 2 que seria esse 2 que tá aqui, né? 0 dividido por menos 3 todo número o 0 dividido por qualquer número é 0, né? portanto o limite igual a 0 ou seja o limite que nós queremos calcular no início vai ser igual a 0, né? porque porque na verdade nós usamos o hospital quantas vezes? 3 vezes somos o hospital, né? aliás 4 vezes usamos o hospital 3 vezes só 3 vezes 3 vezes porque isso aqui só foi para desenvolver usamos 3 vezes o hospital certo? então por isso que alguma vez precisa usar o hospital várias vezes em alguns limites mas funciona, né? funciona o importante é que você tem que ter tem que ter atenção nas derivadas tudo bem? tranquilo esse exemplo? alguma dúvida? como podem ver nesse exemplo aqui eu tive cuidado antes de derivar transformaram mais simples, né? para evitar ficar ficar muito muito cheio de derivada com funções expoentes como derivada coseno ao quadrado de x aí vem que em vez de coseno ao quadrado de x e seno ao quadrado de x eu uso coseno de 2x e derivar coseno de 2x é muito mais prático que a derivada dos quadrados de seno e o coseno vamos continuar com os exemplos aqui veja que agora nós queremos calcular o seguinte limite qual o limite de qual função 1 menos x vezes tangente de pi x sobre 2 vamos saber que tipo de indeterminação nós temos quando x tende para para 1 o que acontece? essa expressão que está aqui dentro dos parênteses 1 menos x vai para 0 certo? e tangente de pi meios x ele vai tender para tangente de pi meios tangente de pi meios é o que? seno de pi meios sobre coseno de pi meios seno de pi meios é 0 não é? não seno de pi meios é igual a 1 coseno de pi meios dá 0 então teríamos aqui 1 sobre 0 dá infinito então essa expressão que está aqui é de que forma? 0 vezes infinito então aqui não podemos usar o pital não podemos usar o pital então em vez de usar o pital aliás antes do pital nós temos que transformar então quando não temos indeterminação de 0 por infinito nós dizíamos que nós podemos reescrever essa indeterminação na forma ou 0 por 0 ou infinito por infinito tá certo? aí vocês tem que ver qual a forma mais fácil de transformar aqui a forma mais fácil de transformar é a indeterminação 0 por 0 por quê? né? a gente vai escrever essa expressão que está aqui 1 menos x vezes tangente de pi pi meio x a gente pode escrever como sendo dessa forma que está aqui 1 menos x sobre 1 sobre tangente de pi x sobre 2 só que 1 sobre tangente de pi x sobre 2 é igual a cotangente de pi x sobre 2 porque a cotangente é o inverso multiplicativo da função tangente uma vez colocada nessa forma que está aqui agora já observamos que temos indeterminação 0 por 0 quando x tende para 0 o numerador está 0 e o denominador o denominador é coseno de pi x sobre 2 quando x tende para 1 aliás x tende para 1 pode ser cotangente de pi de pi meios cotangente de pi meios é o quê? é o coseno sobre 0 o coseno de pi meios dá 0 o coseno de pi meios dá 1 portanto é 0, 0 e quando nós temos indeterminação 0 por 0 usamos o hospital o hospital já é fácil já o limite da ração das derivadas a derivada de 1 menos x é menos 1 a derivada cotangente de pi x sobre 2 é o quê? a derivada aqui vai dar igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de pi x sobre 2 vezes a derivada de pi x sobre 2 que na verdade vai dar pi meios certo? vamos ver o quê que ficou agora né? simplificando esse 2 que está aqui dividindo aqui ele vai subir tá certo? vai subir aqui tem menos com menos a mais e esse seno ao quadrado aqui que estava dividindo o denominador aqui ele vai subir também e aqui vai ficar esse pi vai ficar então 2 sobre pi 2 sobre pi é constante colocamos fora do limite então vai ficar o próximo vai ficar 2 pi vezes o limite de seno ao quadrado de pi x sobre 2 então x tende para 1 quando x tende para 1 vai ficar seno ao quadrado de pi meios seno de pi meios dá 1 1 ao quadrado dá 1 portanto fica 2 pi certo? se esse limite que está aqui deu igual a 2 sobre pi mas esse limite que está aqui é a mesma coisa que calcular esse limite que nós queríamos calcular no começo né? portanto nosso limite vai ser igual a 2 sobre pi certo? vamos ao nosso próximo limite veja agora nós queremos calcular o seguinte limite né? limite da função cotangente de x menos 1 sobre x quando x tende para 0 vamos ver que tipo de indeterminação nós temos quando x tende para 0 o que acontece com a cotangente? cotangente de x é o que? é coseno de x sobre seno de x o x tende para 0 o coseno de x vai tender para 1 e o seno de x tende para 0 então aqui temos infinito quando x tende para 0 a cotangente tende para infinito e obviamente aqui o inverso de x ele vai tender para infinito porque x tende para 0 então o inverso vai tender para infinito então aqui nós temos indeterminação infinito menos infinito não podemos resolver e isso aqui infinito por infinito é fácil reescrever nós podemos escrever da seguinte forma cotangente de x vai ser igual a coseno de x sobre seno de x como decíamos e aí você vai pegar o mínimo múltiplo comum o mínimo múltiplo comum vai ser igual x vezes seno de x aqui aí divide o mínimo múltiplo comum por seno de x que vai dar x então aqui vai ficar x coseno de x menos o mínimo múltiplo comum dividido por x vai dar seno de x seno de x vezes menos 1 dá menos seno de x certo então esse camaradinha que está aqui é o mesmo que está aqui uma vez que se é desenvolvido que está aqui aí observamos que a transformação de cotangente de x menos 1 sobre x veja aqui não usamos nenhuma transformação simplesmente usamos a definição aí depois simplificamos né ficou aqui quando x tende para 0 o que acontece com o numerador aqui x tende para 0 aqui vai dar 0 seno de x tende para 0 também vai dar 0 e no número x seno de x vai para 0 tá certo veja que nós saímos de uma determinação assim de forma direta simplesmente transformando aqui para uma determinação de 0 por 0 uma vez que está em determinação 0 por 0 usamos a primeira regra de L'Hopital Bernoulli eu já falei duas vezes na verdade duas aqui duas vezes duas vezes certo vamos lá então calculando o limite que está aqui né aqui vamos a derivar aqui deriva a derivada aqui a derivada de x coseno de x a derivada vai ser igual a o que? coseno de x mais ou aliás menos x coseno de x então aqui nós temos a derivada vai ser igual a o que? coseno de x menos x seno de x e aqui a derivada de seno é coseno de x na verdade tem menos porque está aqui né então vai cancelar com o primeiro termo isso aqui por isso vai ficar x menos seno de x ficou isso aqui no numerador no denominador regra do produto derivada de x a 1 por isso fica seno de x e aqui a derivada de seno de x que dá coseno de x vai ser x daqui aqui como eu disse aqui de novo vamos aplicar o hospital né porque tanto o numerador como o numerador são nulo aqui no numerador usamos o regra do produto vai ficar menos seno de x e menos x coseno de x no denominador a derivada de seno de x é o quanto? é coseno de x tá certo? coseno de x a derivada de x coseno de x vai ser igual coseno de x como esse coseno aqui ficou 2 coseno de x e mais x vezes a derivada de coseno derivada de coseno de menos seno por isso ficou menos seno que está aqui e aqui acabou porque já não já não temos mais indeterminação zero por zero a pesar que o numerador o numerador o numerador aqui depende para zero zero, tá certo? zero de x menos x coseno de x no entanto o denominador já não tende para zero porque quando x tende para zero dois coseno de x tende para dois e o x é não ser zero vai ficar zero dividido por dois que dá zero portanto o limite considerado nesse exemplo é igual ao limite que está aqui zero tudo bem com esse exemplo tranquilo você também tem eu postei no x esse pdf aqui nessa aula e vocês podem com mais calma ver esse limite tudo bem pessoal tranquilo quero dar aqui uma pausa de um minuto se querem comentar alguma coisa tranquilo na boa tudo de boa tranquilo muito bom vamos ver o último exemplo da videoaula de hoje certo? apesar que aqui tem mais material mas a gente vai além desse do restante dessa videoaula de hoje vamos colocar mais exemplos na próxima aula então vamos usar duas duas aulas para aprender tudo com relação a calcular limites indeterminados certo? o próximo limite que vamos calcular vai ser o seguinte vamos calcular o limite da seguinte função qual é essa função? x menos raiz quadrada de x menos a e x menos b veja aqui o a e o b são números reais certo? números reais a e b não interessa se eles são positivos ou negativos ou de menos então nós queremos calcular o limite dessa expressão que está aqui quando x tende para infinito né? obviamente aqui o x tende para mais infinito para ter sentido o aqui o a expressão que está dentro da raiz certo? então se a gente calcula diretamente o x ele tende para infinito aqui e aqui o que está dentro da raiz ele também vai tender para infinito raiz quadrada de infinito continua infinito né? nós temos uma intervenção dessa forma que está aqui então ali o que vamos fazer aqui né? aqui quando temos esse tipo de limites que vão aparecer vários por exemplo na lista temos vários dessa forma que está aqui um método prático para poder simplificar é multiplicando pela conjugada né? nesse caso aqui o conjugado dessa expressão que está aqui a mesma expressão só que o único que vai diferir vai ser o sinal então multiplicando pelo conjugado multiplicando e dividindo para não alterar né? porque não adianta só multiplicar se você multiplica só pelo conjugado esse limite você estaria alterado né? porque você estaria multiplicando por uma coisa se você multiplicou você tem que dividir para não alterar né? então aqui já coloquei direto o raciocínio quando você multiplica pelo conjugado então vai ficar aqui assim vai ficar x menos raiz quadrada de x menos a sobre x menos b vezes x mais raiz quadrada de x menos a x menos b sobre x mais raiz quadrada quanto é aqui? só que aqui eu já tinha aqui já desenvolvi quando você multiplica pela conjugada a gente vai ter uma diferença de quadrados tá certo? essa é a diferença de quadrados eu vou vou parar aqui vou explicar aqui no na lousa se ficou um pouquinho aqui ou está certo? podemos usar a lousa aqui para explicar de onde saiu esse resultado ou está tranquilo? vou parar o chat para ver se tem alguma dúvida essa expressão que está aqui precisa explicar tá perfeito então vamos vamos a vamos a descompartilhar e vamos a compartilhar aqui a lousa virtual vejamos aqui nós temos então o que? x menos x menos a vezes x menos b certo? e tudo isso eu vou colocar aqui x menos b isso fecha aqui e isso aqui vamos a multiplicar por x mais raiz raiz quadrada x menos a x menos b só no numerador que eu duvidou aqui obviamente é como se fosse a menos b multiplicado por a mais b então já todo mundo já sabe então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos o quadrado que está aqui mais o quadrado aqui você simplifica a raiz então vai ficar assim x menos a vezes x menos b assim e aqui vamos a desenvolver para ficar x ao quadrado menos vou colocar aqui um corchetinho aqui aqui desenvolvendo aqui vai ficar x ao quadrado aqui vai ficar menos bx menos ax e mais ab certo? e aqui vou colocar aqui desenvolvendo aqui vamos a mudar de sinal todos os termos que estão dentro do corchete né? menos x ao quadrado mais bx mais ax e menos ab cancelamos aqui e aqui vamos a colocar em evidência o x igual a ser igual a a mais b vezes x mais ab certo? isso seria aqui então eu vou descompatriar isso aqui isso seria com relação a explicação caso preciso que explicamos para frente e voltamos aqui então vamos a a voltar agora a a nos a nos nos slides voltamos então isso seria aqui né? esse termo que está aqui agora uma vez que está dessa forma que está aqui e observamos que a a infinito por infinito certo? quando x tiende para infinito essa expressão que está aqui vai para infinito aqui é limitada de um numerador aqui te vai para infinito e aqui te vai para infinito né? então temos aqui infinito por infinito e aqui nós podemos usar a regra do hospital certo? a regra do hospital é o que temos aqui né? na verdade aqui aqui para poder usar a regra do hospital aqui tem que escrever limite aqui faltou faltou escrever limite quando x tiende para infinito e aqui é a mesma coisa certo? faltou 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 escrever aqui né? então vejamos aqui é o limite aqui então vai ser que o limite do numerador quando vai derivar o numerador vai ficar só a mais b né? a mais b porque a derivada é a b como constante dá 0 no denominador aqui a derivada vai ser 1 aqui e aqui seria a derivada raiz quadrada isso aqui vai ser igual a 1 meio aqui 1 meio vezes a raiz quadrada porque ficou porque essa raiz quadrada a gente pode escrever como sendo x aliás x menos a vezes x menos b todo elevado a 1 meio aí fica mais fácil né? por isso que o meio vai descer 1 meio menos 1 menos 1 por isso vai ficar aqui embaixo vai ficar a raiz quadrada aqui e aí derivamos o que está dentro uma vez derivado o que está dentro aí pode usar a raiz do produto ou já pronto vai dar esse aqui até aqui esse derivado é o numerador tá certo? uma vez que está aqui vamos apagar ocultar aqui uma vez que está aqui o que que fazemos aqui no o que que fizemos aqui dentro da raiz dentro da raiz estamos colocando em evidência x ao quadrado vou colocar x ao quadrado e divido por x ao quadrado aqui por isso ficou 1 menos ax e 1 menos bx e o x que está aqui como era x ao quadrado né? e x tem que levar mais infinito então o x ficou aqui aqui fora fora da raiz e que vai eu vou explicar aqui no vamos aqui no na loja virtual tá certo? eu vou descomparilhar isso aqui e vamos para a loja virtual fica mais fácil aqui né? não esse aqui esse aqui é o primeiro passo né? então vamos lá vamos ver o que temos aqui então o que que ficou aqui ficou assim né? o limite inicial vai ficar assim limite de a mais b x mais ab aqui né? sobre x mais raiz quadrada x menos a vezes x menos b assim o x tente para infinito né? foi assim? tudo bem? foi assim né? aqui esse aqui a mesma coisa que o limite que nós queremos calcular tá certo? aqui podemos usar o hospital aqui vamos usar o hospital aqui aqui diz a regla do hospital né? isso vai ser igual ao limite quando x tente para mais infinito derivando o numerador vai ser a mais b a mais b a derivada vai dar 0 como decimos né? então aqui vamos derivar a derivada de x dá 1 mais agora vamos derivar essa raiz que está aqui né? essa raiz aqui mas a derivada dessa raiz é o que para derivar vamos colocar assim vou colocar x menos a x menos b assim vou colocar aqui 1 meio assim e vamos a derivar esse vamos a derivar esse que está aqui certo? derivando aqui a derivada composta né? que vai ficar 1 meio vezes toda essa expressão que está aqui elevado a que? a 1 meio menos 1 vai ficar menos 1 meio por isso que vai ficar aqui vamos colocar assim 1 sobre menos 1 meio então vai ficar raiz quadrada aqui raiz quadrada x menos a vou colocar uma padrinha aí tá? x menos a vezes x menos b vamos separar aqui um momento de acaso um outro torto aqui vou parar aqui isso para corrigir aqui dá 1 e aqui raiz quadrada tá certo? ficou assim esse é com razão a primeira derivada agora vamos a derivar o que está dentro da raiz que seria esse aqui a derivada de x menos a x menos b aqui você pode usar o produto se você quer né? aqui seria a derivada de esse fator que está aqui vai dar 1 então vou colocar aqui vou colocar também esse esse 1 aqui certo? e aqui vou colocar a derivada a derivada de x menos a e x menos por vezes menos x aqui vai ficar a derivada aqui vai ficar 1 então aqui vai ficar x menos b mais x menos a vezes a derivada de x menos b que dá 1 ficou assim foi assim que ficou então isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma isso aqui vai ser igual que vejam aqui foi assim que ficou então aqui ficou a limite o x tende para infinito vamos escrever aqui aqui eu tenho a mais b eu tenho 1 mais aqui simplificando vai ficar 2x menos a mais b tudo isso sobre aqui eu tenho 2 também 2 e a raiz quadrada né então o que que eu vou fazer na raiz quadrada bem aqui vou fazer a seguinte na raiz quadrada o que que eu vou fazer na raiz quadrada aqui eu vou fazer o seguinte aqui vou fazer o seguinte aqui x ao quadrado sobre x ao quadrado assim e aqui eu tenho aqui x menos a vezes x menos b certo eu estou colocando aqui x ao quadrado sobre x ao quadrado é a mesma coisa como eu multipliquei e dividi não alterou nada né agora vamos qual foi o motivo que a gente escreveu assim vamos repetir aqui limite quando x tende para infinito aí eu tenho aqui a mais b aqui eu tenho 1 mais 2 x menos a mais b sobre aqui eu tenho 2 o que que eu vou fazer aqui esse x ao quadrado que eu estou dividindo aqui eu vou dividir esse fator que está aqui e aqui e esse x ao quadrado que está aqui eu vou colocar fora da raiz agora aqui vai ficar assim mais aqui vai ficar módulo de x mas x tende para mais infinito então aqui vai ficar x aqui vai ficar raiz quadrada do que? aqui esse x ao quadrado vai dividir um x aqui e outro x aqui né depois vai ficar aqui 1 menos ax assim e aqui vezes 1 menos bx certo ficou assim né professor oi porque o mais tipo porque 2 mais x raiz quadrada ah 2 não é 2 mais é vezes 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 isso eu errei aqui para ver se vocês estão ligados estão ligados mesmo é vezes claro vezes porque tem vezes aqui certo? vezes então o que que vamos fazer aqui não né igual limite quando x tende para infinito o assim a mais b aqui tem 1 mais o que que vamos fazer nessa fração que está aqui? vamos dividir tudo por x então aqui vai ficar assim 2 nossa descer um pouquinho aqui vamos lá aqui só agora atenção na fração aqui divide por x esse numerador e o denominador quando divide por x esse 2 vai ficar 2 aqui vai ficar menos menos assim a mais b sobre x concorda? e assim e no denominador dividir por x então vai ficar assim sobre 2 1 menos ax vezes 1 menos bx assim certo? está quase lá já e agora vamos calcular o limite né igual já vamos a tirar o limite agora né vamos a calcular o numerador aqui tenho a mais b é constante não depende do limite também esse aqui não depende do limite aqui vai ficar 1 mais aqui o 2 está aqui aqui quando x tende para infinito a mais b sobre x tende para 0 né então aqui vai ficar menos 0 sobre aqui 2 e a raiz quadrada vamos ver o que que temos aqui quando x tende para infinito a sobre x vai para 0 então aqui temos 1 vezes e aqui a mesma coisa né simplificando a mais b sobre 1 mais 2 sobre 2 né 2 sobre 2 dá 1 portanto vai ficar a mais b sobre 2 que seria o limite dessa expressão tudo bem vamos ver se tem alguma dúvida tudo que né então com esse exemplo nós vamos a encerrarmos a vídeo de hoje 2 2 2 3 3